Não vou se negar o sonhador Há mais dentro dele do que fosse imaginar Nada menos que uma vocação Acredite que ele pode ser sua retenção Não vou se negar o sonhador São pessoas que irão fazer imaginar Mais do que uma mera direção Já lhe disse antes, mas vou repetir então Cante alto Seus sonhos Seus sonhos Seus sonhos Seus sonhos Descubra terras fora do mapa Secreto nas estrelas E novas portas pro futuro Seus sonhos É o dever acreditar Seus sonhos Seus sonhos Não vou se negar o sonhador Há mais dentro dele do que fosse imaginar